Olá, o assunto de hoje é a gestão do tempo. Existem tarefas que são urgentes e existem tarefas que são importantes. E todos temos que pensar nisso, porque o dia só tem 24 horas e cada vez mais você sente a pressão de fazer mais coisas. Então as tarefas podem ser urgentes ou importantes. Então nós temos quatro tipos de tarefas. Tem coisas que são urgentes e são importantes. São crises. O seu filho caiu e cortou a testa. O importante é levar no médico. É urgente? Também é. Então essa ali é uma demanda. Você não tem escolha. Você tem que ir lá e resolver o problema. Tem tarefas, por outro lado, que são urgentes, mas não tem nenhuma importância. A maioria dos e-mails que você recebe, que você tem que ler, a ligações de telefone que você recebe, que você tem que atender, elas têm uma urgência, mas na maioria das vezes não tem importância. Aliás, a tecnologia aumentou muito o sentido de urgência. As pessoas te acham no telefone em qualquer lugar, a qualquer momento. Então é urgente atender, mas poucas vezes são importantes. Existem tarefas que não são nem urgentes e nem importantes. E por último, tem as tarefas mais fundamentais, que são as tarefas que são importantes, mas ainda não são urgentes. É quando você cuida daquilo que é mais importante, antes de virar uma crise. Você cuida da sua saúde. Você cuida do que é importante, quando ainda não é urgente. Você, a melhor hora de você trocar o telhado da sua casa em dia de sol, não esperar a chuva chegar. Urgente, desculpa, importante, não urgente. Essas são as mais fundamentais. Lembrar das suas tarefas, que são importantes, antes que elas se tornem urgente. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto